De volta para o fechamento do nosso programa de hoje, mostrando mais uma vez quanto nós somos bonzinhos, né Vidarte? Os dois presentes da Dupla Granal, que a gente vai presentear o pessoal de casa que está sempre batendo uma bolinha com a gente. Quando é surpresa, o pessoal tem que ficar conosco todos os dias como tem feito. Lembrando que amanhã nós vamos voltar com tudo que aconteceu na rodada dessa noite, torcendo aí pela dupla, hein? Para fazer bonito nessa noite, não é Vidarte? Eu vou contar um segredo dela depois, tá? Um segredo que já está aí na mídia. E tem os gols da França aí para encerrar ou não? Tchau para vocês que fiquem com chaves. Não, é os gols da Dupla Granal mesmo. Da Dupla Granal, então tá bom. Tchau.